Quem também esteve em luta foram os agricultores. E tiveram em luta, atenção, um pouco por toda a Europa. Reparem, vamos ver primeiro imagens de Paris e de Bruxelas. Não sei se viram isto. Reparem nisto. Há alguma violência, coisas incendiadas, há barricadas, há arremesso de objetos, há polícia, canhões d'água, lá está, era alguma violência, pneus a arder, pneus a arder, uma praça com fogueiras, confrontos com a polícia em geral. E agora, o que eu propunha, era que, atenção, há poucas coisas que me deem tanto orgulho em ser português como esta. Sinceramente, agora vamos ver a contestação dos agricultores portugueses. Vejam, vejam amigos, se conseguem notar alguma diferença. que já há aqui o agricultor também que nos trata as paradas. Como se vê, já fizeram um vermelhador aqui a tentar fazer alguma coisa que se coma, não é? Este é crumbuai, quanto mais eu saiba. Diga uma coisa, este chegou a que hora? Tivemos agora. Boa tarde, em direto para a SIC, vieram bem preparados. Com certeza. O aviso era mesmo esse, virem preparados, comida, principalmente. Exatamente. Portugal! Meus amigos, um grande abraço para os agricultores portugueses. A paz, assim sim. Do outro lado, o resto da Europa. Ei, violência, vão-te a tirar uma coisa daqui. Patuscadas e churrasco. Não é? Presunto, queijo, pão, vinho. Queimar um pneu? Está o Vítor? Está quieto? Não. Queimar um pneu para quê? Fazer umas brasas? Passar entre a meada e ficarmos com um pneu aqui. Isso sim, isso está bem. Atenção, meus amigos, é como diz a canção. Não me obriguem a vir para a rua lanchar. Sim, é assim.